De acordo com o Censo Agropecuário, a produção do queijo colonial artesanal de leite cru envolve mais de 15.200 famílias. Em 2018, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que trata da fabricação e comercialização do produto. Mas, após a regulamentação, os produtores vinham reclamando do excesso de exigências e reivindicando mais segurança jurídica para a fabricação do alimento. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei do deputado João Amin que tem este objetivo. A matéria trata dos requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial. Incluindo, entre outros itens, as características que o produto deve ter, o leite a ser utilizado na produção, como deve ser a identificação das peças, a temperatura a ser comercializado e o acondicionamento ideal. A nossa lei, que foi aprovada em Santa Catarina, foi copiada pelo Congresso Nacional e, infelizmente, na regulamentação se colocou um monte de detalhes que inviabiliza a produção do queijo artesanal de leite cru pelo pequeno produtor, aquele que aprendeu com seu avô, com seu pai e quer manter essa tradição por gerações. Essa votação, nesse momento, ela pretende acabar com todas essas exigências desnecessárias. Nada, aqui eu queria abrir um parênteses, nada que vá contra a segurança sanitária de Santa Catarina, até porque a nossa segurança sanitária é exemplo já há bastante tempo.